O Brasil inteiro está tomando Anemocol. O que o amigo está procurando? Anemocol. Esta vitamina é boa demais. Anemocol vende muito. Anemocol é um segredo, né amigo? O povo só pede Anemocol. Por que tanta força? Eu tomo Anemocol. Eu tomo Anemocol, por isso que eu tô fortinho. Por que tanto apetite? Eu tomo Anemocol. Eu tomo Anemocol. Eu tomo Anemocol. Por que tanta saúde? Ah, eu tomo Anemocol. Anemocol. Anemocol, a vitamina do século.